Bora fazer mais artesanato? Quero receber agora a nossa próxima convidada. A gente tá aqui com a Ana Paula Alves. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Fez boa viagem, até a emissora. Foi, foi tudo bem. Ana, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa mesa linda, com peças inspiradoras. E hoje a gente vai trazer passo a passo, tim-tim por tim-tim, uma placa super legal, estilo vintage. E é bacana porque não sai de moda, né? Não sai de moda. Chegou um tempo atrás e veio pra ficar. E aí a gente pode clarear um pouquinho, escurecer um pouquinho, dá pra manter aí o estilo e utilizar o ano inteiro. Verdade, pra presentear é uma ótima pedida. Isso é uma opção pra você presentear agora no final do ano, que não fica marcada pro Natal, né? Aquele verde ou vermelho do Natal. Não é tão temático, né? Não é temático, se aproveita em todas as épocas. Isso. Ficou bem bonito esse trabalho. Essa é a proposta. A gente vai começar então a nossa aula, turminha. Só antes de começar a preparação aqui, a gente tem uma mesa aí cheia de belos trabalhos. Amei, tava até comentando aqui com a Ana no intervalo, essa placa do centro. Aí a proposta dela, ela vai usar pra pendurar, né? Os panos de copa na cozinha. Olha que lindo, gente. E ela já vem assim, né? Com esse fundo preto, você comentou. Isso, essa é uma placa pronta. A de MDF, ela já vem prontinha. Ela já vem decupada. A gente só aplica ela onde vai querer usar. E aí eu usei uma placa de fundo, envelhecida, e usei uns ganchinhos. E aí o amor, melhor ingrediente da vida. Não é? E os outros trabalhos da Ana a gente gosta de mostrar sempre pra destacar o talento dos nossos convidados. E é tão gostoso, né, gente? Ver peças bonitas servem aí como ideias na hora que a gente executa nossos trabalhos, dicas de combinações de cores, elementos. Isso, é. Agora a gente começa então a nossa placa vintage. Isso, a gente traz mais essas amostras pra ter uma ideia do que a gente faz, pras pessoas se inspirarem e fazerem mais bonito até, né? Pra começar então, por onde? Eu vou começar pelo disco da placa, tá? Você percebe que são duas peças. Um disco e uma guirlanda. Certo. Tá? Então no fundo do disco, o MDF cru, eu só peguei um gel envelhecedor na cor tabaco, que é um amarronzado. Com ele puro, eu vou direto na placa. Tá? Só espalhar ele. Ele tem uma textura bem gostosa. E a gente vai aplicar ele todinho na peça. Aplica todo o gel sobre toda a superfície e deixa secar. E a gente já tem o nosso envelhecimento. Esse gel é bem versátil. A gente pode utilizar ele também sobre tinta, viu, Tati? Você vai notar que em cima da guirlanda, eu tenho um provençal embaixo. E posterior a esse provençal, eu fiz um envelhecimento. Eu espalho bem todos os sentidos, depois eu puxo num sentido só. E ele direto no MDF fica bonito? Fica bem bonito. Então fica bem bonito. E eles são sensíveis, né? Você pode usar outros tons juntos. Tá? Então a gente tem esse efeito aqui no fundo da guirlanda, tá bom? A gente tem aqui a base, a placa de baixo, eu fiz esse trabalho nela, tá bom? Então o próximo passo, esse aqui a gente vai deixar secar, o próximo passo é fazer a guirlanda. Tá? Depois a plaquinha seca, a gente usa o papel de scrap. Eu trouxe algumas ideias, aqui eu já trouxe bem adiantado, mas eu chego nesse passo depois. Perfeito. Tá? Então aqui a gente, o fundo da guirlanda, eu trabalhei duas demãos do Quaresmeira Vintage, tá? Direto com o rolinho. Então assim, você vai passar duas demãos intercalando secagem, não precisa lixar, porque é um provençal e a gente precisa daquele efeito arranhado. Tá. Tá? Posterior a isso, a gente vem com uma cera incolor, uma malha, de camiseta, aquela sobrinha de camiseta do filho. Eu guardo tudo em casa das crianças, né? Então, ó, eu vou inserar, tá? A gente insera toda a superfície, bem inseradinha. Pode ser a pátina provençal feita com vela também, você pode usar a parafina da vela, pra aí ser feita. Então, ó, eu já tenho aqui a minha serinha com um pincel macio e a cor off-white. Eu já quis o off-white, porque ele já não é um branco vivo. Em cima disso, a gente vai aplicar o branco. Em cima da serinha mesmo. Eu vou aplicar em toda a superfície. Ah, eu fiz sujeira já. Não, não tem problema. Depois a gente limpa mesmo. A gente alisa bem, vai trazendo toda a tinta. Onde artesano sempre tem tinta, né? A gente sempre leva um pouquinho pra casa. Principalmente nas aulas, a gente sai com tinta de todas as alunas. Eu vou trazer... Eu não preciso de uma cobertura 100%, porque a ideia é deixar bem manchado. Tá. E essa marquinha do pincel aqui, nesse caso, é bem-vinda, tá bom, Tati? Aí eu vou ter a plaquinha já. Aí eu trouxe um passinho adiantado. Já tá sequinha. Ela sequinha. Posterior a isso, a gente vai fazer o desgaste, tá? Com uma lixinha 220, 320. Eu não preciso de uma lixa muito grossa. A gente vai vir fazendo o desgaste. Até começar a aparecer o nosso rosinha de fundo. Você vê que já não é um provençal tradicional. Eu já não tô usando marrom embaixo. Né? Eu já tô usando aqui um rosinha. Podia ser um verdinho. Sempre um donzinho mais queimado. Faz aquela sujeirinha. Não tem jeito. E aí a quantidade do desgaste é determinada por quem o faz, tá? Você quer mais desgastado, menos desgastado. Aqui eu vou deixar bem marcadinho. Vou jogar esse pozinho aqui na água. Qual que é a numeração dessa lixa mesmo? Essa minha aqui é 320, tá? Mas ela pode ser uma 220. Não muito grossa, não, porque aí ela perde o efeito. Fica muito grosseiro, tá? A gente tira bem e aí a gente tem esse efeito já desgastado. A partir daqui, eu vou fazer esse envelhecimento da guirlanda que você tem aqui na guirlanda. Eu vou pegar o meu gel âmbar. Eu vou começar com o gel alaranjado mesmo. E eu vou passar em toda a superfície. A gente olha assim e fala Ai, o que vai virar isso? Mas dá um efeito bem legal. Aplico ele todo. Você viu? Ali eu apliquei um gel direto na madeira. Aqui já um efeito sobre tinta. A gente já tem... Depois de aplicado esse gel, com uma malha úmida, Ó, eu vou umedecer a malha. Só tirar o excesso de água. Só dar uma espremidinha nela. Faço uma bolinha e venho aqui e tiro o meu excesso. Opa! Tiro o excedente. Eu vou limpando o excedente. Não tira muito não, porque aí eu vou passar um outro gel sobre esse, ainda molhado. Fazendo sujeira de novo. Com o gel tabaco de novo, eu vou sobre o gel âmbar e vou esticar. Quando eles se misturam, a gente tem um efeito bem bonito, né? Olha. A gente acaba tendo um efeito mais esverdeado, com o alaranjado aparecendo de fundo. E eu venho novamente com aquela malha úmida. Ah, tira de novo o excesso. E vou tirar mais um pouquinho o excesso. Quanto? Quem determina é você. A peça é sua. A gente dá a técnica, né? A gente deixa o cliente aqui criar. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais. Ah, tirei muito. Posso voltar, ó, misturando um pouquinho dos dois gés. Bem suave. Como ela tá úmida, ela não vai segurar tanto. Legal. Tá? Ela já tá lisinha porque eu lixei. Então ela já vai correr bem fácil. Olha só. E aqui a gente tem um outro efeito. Vai ficar igual o meu? Nem se eu fizer dez. Todos que eu fizer vai ficar com um efeito diferente. Posso usar aqui em cima até aquele carimbo de lenhato? Sei. Que faz aquele nó de madeira? Aqueles efeitos da imitação do nó de madeira. Daqui pra frente a pessoa pode criar, Tati. Aqui a gente dá uma ideia, né? Você pode usar um carimbo de nó de madeira, você pode usar um carimbo de cortiça. Pode criar aqui em cima, tá? E essa técnica foi justamente o que você desenvolveu aqui. O que foi feito aqui. Quando ele seca, ele escurece um pouquinho. Tá. Tá? Dá a impressão que ele tá com uma cor muito diferente, mas quando ele seca, ele escurece um pouquinho. Bom, depois que eu fiz toda essa parte da guirlanda, já deu tempo... Essa aqui eu nem vou usar, eu trouxe uma a mais. Já deu tempo do meu disco secar. Certo. Certo? Que é a base. Que é a base. Aí a gente pega o papel de scrap. Aqui eu trouxe vários modelos. Uma ideia pra vocês aqui. Eu trabalhei com esse. Que lindo, coração. Eu tenho esse aqui. Mas se você quer fazer uma coisa mais infantil, uma placa de porta pra quarto de criança, um anjinho é muito bem-vindo. E esse é uma bicicleta. Ah, lindo também. Tem uma mais floral pra um jardim, pra um... Borboletas. Pra uma área de churrasco, né? Pode colocar lá o cantinho do churrasco. É só escolher o papel da preferência e recortar o tempo. Aqui eu vou fazer um corte redondo, diminuindo uns 2 a 3 centímetros da placa, tá bom? Eu vou aplicar com cola branca. Eu já trouxe bem adiantadinho, pra dar tempo de explicar bem. Com a colinha branca extra, a gente vem e aplica aqui, ó. A cola na peça. Nunca no papel, porque a gente pode enrolar. O papel começa a enrolar e eu não gosto muito. Eu prefiro na peça. Trago aqui a colagem. Agora ele fica perfeito, tá? Você vai perceber que eu já trouxe aqui a minha renda. Eu já comecei a colar a renda. No exemplo que eu trouxe pronto, eu trabalhei com uma renda de... Desculpa, sintética. Uma renda sintética. Ela é mais difícil de pegar. Olha lá. É, eu trabalhei com uma rendinha sintética. Você percebe que ela é mais fininha, né? E ela é mais difícil de colar. Então eu usei cola instantânea. Aqui eu trouxe como uma outra opção a renda de algodão, que a cola branca segura bem. Legal. Tá? Então a pessoa fala, ah, eu não tenho, eu tenho a de algodão. Vou amar de algodão, tá? Que é até mais fácil de colar. Mais fácil de colar e mais fácil de encontrar até. Ó, a gente passa a colinha. E vem trazendo a renda, mas fazendo pequenos vincos. Tá vendo? Ó, eu vou trazendo ela. E vou fazendo umas dobrinhas. Pra ela fazer um babadinho, né? A gente vai trazendo e fazendo os babadinhos. E a cola branca segura bem, olha como ela já foi fixando. Podia ser uma fita de cetim, uma fita de voal. Fica a critério de quem tá fazendo. Você pode criar aí a tua própria guirlanda a partir dessa aqui. Vai ficar bem legal. Ó, a gente finalizou. Esse acidente aqui eu vou tirar. Tá? E um pouquinho de cola aqui por cima pra fixar ele todo. Só assim já fica bonitinho, né? Aí eu venho com outro pedacinho de renda. Eu tenho uma emenda aqui. Eu quis fazer um charminho do papel, tá? Então, ó, eu venho com ela também. Vai parecer que vai ficar meio grosseiro, mas não fica não. Porque a outra guirlanda vem por cima e cobre o disco, tá? Então a gente já tem aqui, parece um pratinho de bolo, né? Fica parecendo um pratinho de bolo de noiva. Com a guirlanda sequinha, aqui, ó, a gente vai colá-la sobre essa peça, tá? Com a cola instantânea. Aqui não tem como. A parte de baixo vai ficar feinha mesmo, mas ela vai ficar escondida, tá bom? Mas eu gosto de dar uma mãozinha de tinta pra proteger. Colinha instantânea em tudo. Eu só tomo cuidado aqui de deixar os riscos em pé. Eu gosto de ver o risco em pé. E a gente fixa. Você viu, ó, ela já dá o acabamento lá na renda, né? E ficou bonito mesmo, né, o detalhe? Dá, é um detalhe que faz toda a diferença. Na peça pronta você também aplicou aqueles recotes, né? Isso. De madeira lace. Esse é madeira ou é o...? Esse são madeira. Esse são madeiras. Tem outro também que é o... Isso é um papelão, né? Esse é o chipboard, né? Eu não trabalhei com chipboard aqui, tá, Tati? Esse é madeira mesmo. Isso. Aí aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Tem de gaiolinha, tem arabesco, tem muita coisa. Antes de fixar totalmente a guirlanda, eu corto aqui uns 30 centímetros de cordão encerado. Posso usar uma gaiolinha, uma borboletinha, uma biciclete. Na hora de escolher na loja que dá dúvida, né? É, fica doida, né? É tanta coisa. Aí a gente dá um nozinho aqui, ó, pra prender o cordãozinho. Traz ele mais pra baixo. Não precisa ser muito se você quiser colocar uma miçanguinha. Eu trouxe uma pérolazinha aqui, uma pérolazinha vai ficar bem charmosa. Combina com a renda, né? Exatamente. Uma pérolazinha furada. Opa. É, a minha não tá vazada. Essa não tá tão furada. Acontece, né, gente? É, ela não tá vazada. Vamos ver se tem uma outra vazadinha aqui, ó. Mesmo aquelas miudinhas, né? As miçanguinhas também. Às vezes você vai, gente, tem uma ou outra que não vai. Sempre tem uma que tá ali, né? Não foi passada no controle de qualidade. Ó. Ela tá bem apertada pro meu cordão, tá? Mas é uma ideia. Então aqui, ó, a gente tem a miçanga também. Eu trouxe as duas ideias. A miçanga, ela é mais aberta, tá vendo, Tati? E a gente vem e passa ela aqui, ó. Bonita essa, ela tem um efeito, né? Isso. Ela tem um trabalho, né? E aí, antes de fixar a minha guirlanda, que eu deveria ter feito isso antes e eu me esqueci, você fixaria embaixo. Ah, que daí você já cola. Faz um sanduíche, né? Faz isso. Mas você pode colar por baixo, tá? Nada impede que você faça essa colagem aqui por baixo, ó. Perfeito. Tá? Ele dá o acabamento. Depois eu faço essa colagem aqui. A gente vai divulgar todos os contatos da Ana Paula Alves. Pra terminar, a gente tem ali 30 segundos. Alguma última dica importante? Isso. A gente vai aplicar aqui as pérolas, né? E o lar doce lar, né? Porque essa é a minha placa de boas-vindas na minha casa. Então, ó, a gente pode aplicar aqui os recortes. Lembrando que aqui ela fixou a meia pérola, gente, que já é adesivada, mas como ela tá pôr sobre o tecido, tem que pôr a cola branca mesmo assim, tá? Eu ponho mesmo na madeira, viu, Tati? Na madeira você também põe? Também ponho. Tem pessoal aqui na madeira... Eu também ponho. Eu acho mais seguro. Por precaução, você põe em tudo. Põe em tudo. Fica a dica, então, da artesã Ana Paula Alves. Gente, telefone da Ana, 0 operadora 1122331714. Tem contato nas redes sociais, Ana? Tem, tem sim. Como é que o pessoal te acha? Tem a minha fanpage pessoal, que é Ana Paula Alves, ou a minha página de trabalho, que é Anitta. Artesanatos Anitta. Fica então os dois contatos pra vocês procurarem, encontrarem e mandarem também sua mensagem pra nossa convidada. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Linda peça. Obrigada pela aula e também pelo mimo que você nos cedeu pra jotear. Pessoal que tá ligando e participando, entre os mimos dos convidados, tem presente da Ana Paula. Mais um intervalo e na sequência a gente volta com mais uma dica.